Mulher não trai Fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica cantando e zombando de mim Se divertindo e zombando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Escuta meu bem, não rica atrás Entre homem e mulher, os direitos são iguais Escuta meu bem Entre homem e mulher, os direitos são iguais Eu falo de frente, a frente por frente, o olho por olho Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba, não sou mais Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba, não sou mais Fica em casa esperando você Fica dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica 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 Se divertindo e zombando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo a olho Escuta meu bem, não rica atrás Entre homem e mulher, os direitos são iguais Escuta meu bem, não rica atrás Entre homem e mulher Eu falo de frente, a frente por frente Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher traída Presta atenção, meu Rafael Lorena das Minhas Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era boba, não sou mais Mulher se vinga, mulher não trai Obrigado.